A mãe, como é que a mãe, já vamos à ausência do pai, mas como é que a sua mãe viveu tudo isto a partir do momento em que você se torna o inimigo, digamos assim, quase público número um? Peço desculpa. Não peço. A minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida e vai ser sempre. E a minha mãe além de cuidadora e de ser a melhor mãe do mundo porque é a minha, a minha mãe sempre dedicou mais tempo da vida dela aos outros do que ela própria. A minha mãe nesta altura não tem muita vida. A vida da minha mãe é estar em casa, não pode trabalhar porque tem que tomar conta do meu padrasto que está acamado, não sai, tem que estar em casa para ela poder sair, temos que estar lá nós ou alguém. E portanto a minha mãe tem, a minha mãe está com 45 anos e portanto a minha mãe neste momento não tem vida e sempre se preocupou connosco e dedica-se a nós. E eu às vezes queria só que as pessoas percebessem que o maior castigo daquilo que eu já possa ter feito porque eu sei que errei, que aprendi com isso e que tenho para mim aquilo que cá dentro faz sentido e me fez dar aquele up de fazer bem. Mas eu tenho sempre a minha mãe no pensamento porque ela não merecia todas as coisas que eu fui fazendo porque ela já passou por tanto que são coisas da vida que acontecem. O acidente do meu pai, a morte da minha avó nas condições que foi, portanto este problema agora com o meu padrasto, a minha mãe sempre foi dedicada aos outros, sempre. E a minha mãe nunca me falhou, a minha mãe sempre esteve do meu lado e eu vi a minha mãe... Contudo, tenho a certeza que a sofreu muito por si, também por ela, mas sobretudo por si, após aquele vídeo, não é? E durante pelo menos dois anos até ao julgamento ou até mais, não é? A minha mãe foi também ameaçada, recebeu mensagens do género vou à porta da tua casa queimar o teu filho, viva à tua frente, sua... tudo e mais alguma coisa. Portanto, a minha mãe não merecia nada disto. A minha mãe é um doce de pessoa, não faz mal a ninguém, vive a vida a tentar ter, portanto, a preocupar-se com a família e a ter uma vida tranquila, sem chatices, sem que ninguém a chateie. E eu vou sentir sempre, gostei, isto vai ser sempre até ao final dos meus dias, o arrependimento e saber que causei dano, medo, portanto, angústia às pessoas. Mas não sinto que já pagou, não sinto... Sabe que, certamente que leio comentários que entretanto foram publicados nas minhas redes sociais, eu não respondo, mas na maior parte das vezes não respondo, aliás, quase nunca respondo, mas também os li. E não sinto que já pagou o que tinha a pagar pelo erro que cometeu, é porque as pessoas continuam. Hoje, por exemplo, há muitas pessoas que estranham esta conversa. Por que é que eu estou a dar tempo de antena? Mas você já pagou, você hoje certamente quer uma pessoa diferente. Todos nós já fizemos as neiras na vida. Não acredito que vivemos num mundo de gente tão perfeita que nunca tenha um tilhado de vidro, não é? Sim, eu li, estive a ler, portanto, alguns comentários, até pensei que nem deveria, portanto, deveria-te chegar aqui, aproveitar a oportunidade que o Manel me está a dar e agradecer-lhe. E também lhe dizer que não vou de maneira nenhuma defraudar esta oportunidade, porque eu sei bem qual é o foco e aquilo que quero. Agradecer-lhe imenso. Li um comentário que mexeu aqui comigo no sentido de... Qual foi? Posso não ter lido esse? A dizer que eu não acredito neste rapaz nem no arrependimento. Ah, eu li esse, sim. E que quem nasce torto, mal à tarde, sem direita. Tarde ou nunca sem direita, sim. É um ditado popular, mas nem sempre são certos. Eu queria só dizer que eu não nasci torto. É aí, é por isso que eu estou aqui. Você entortou. Eu entortei, mas da mesma forma que em tortas, consegues-te pôr direito. E a mim deixa-me mesmo é muito... Mas porquê que as pessoas devem acreditar em si? Se é que isto é importante para si, não é? Sim, é importante só pelo simples facto, Manel. Porque você é que tem que acreditar em si. Que é importante. Eu acredito em mim, sei o processo que tenho feito, portanto, nestes cinco anos. Sei perfeitamente que foi mal e consigo perceber a indignação das pessoas na altura, mas permitam-me. Todos nós cometemos algum erro, fizemos uma escolha mal feita e é igual para todos. Não podemos tentar usar o erro de uma pessoa, por mal que seja, a tentar inferiorizar os nossos. Portanto, ele é que está mal, o erro dele é mau. E eu faço tudo certo. Não se pode fazer isso. Porque eu acho que nós temos que olhar para nós próprios e pegar nas nossas falhas para tentar ter um foco. Eu, inclusive, fui-me apontado o dedo a dizer que o meu livro é protagonismo. Portanto, o livro serve para aparecer. E é ou não é? Não. Eu precisava, era da minha verdade. Mas você não sofria de ânsia de protagonismo? Talvez mesmo por ausência de um pai? Não. Aconteceu isto tudo este tempo todo e agora eu só quis isto para poder partilhar. Durante estes anos todos foi dito tudo sobre mim. Portanto, foi dito o que era verdade e aumentado. Mas aumentado de uma forma enorme. Mas eu tô aqui. Obrigado.